Babados e Boatos A Casa é Sua, a Casa é Sua, o Júlio TVC De volta com a Casa é Sua desta segunda-feira, feriado no estado de Mato Grosso do Sul e véspera de feriado nacional. Como é que está o seu feriado por aí, viu? Por aqui, está muito bem acompanhado com o Mari Verdam. Boa tarde, amiga! Boa tarde, amiga! Boa tarde a todos que estão aqui com a gente. Gente, olha que feriadão, hein? Pois é, e segunda-feira é dia de babados, é dia de falar da vida alheia. Pois é, então vamos começar? Bora! Quero começar. Eu estou sabendo que tem gravidez, que tem reencontro com mãe. Tem. Tem também homenagem à artista que já faleceu, ou não é homenagem? Estou fantasiando. É uma homenagem, é uma grande homenagem. Ai, que lindo! Vamos começar. Dentro de todas essas que você falou, vou começar com Verdades Secretas, que está chegando aí a segunda temporada, né? E agora, gente, a gente vai falar sobre as rivais. As rivais vai ser a Angel e a Giovanna, que é filha do Alex. A Giovanna, ela vai investigar aí, vai colocar a polícia na cola da Angel para saber se ela matou ou não o Alex. Só que a polícia nessa segunda temporada será Rômulo Estrela. Então vamos ter um triângulo amoroso aí com Rômulo Estrela nessa segunda temporada de Verdades Secretas. Para quem já assistiu a primeira e está ansioso como eu para a segunda, fica ligado porque Verdades Secretas vai ser bombástica. Eu achei até que já estava disponível na Globoplay. Está a primeira temporada. Ah, pois é. Primeira temporada, acho que de 2015, se não me engano. E eu maratonei, eu adorava assistir. Eu também. Bom, bom saber que daqui a pouco libera a segunda, para matar a curiosidade. Próxima babadeira do dia? Próximo é o reencontro, igual você falou. Temos um reencontro de Celso Portiel, ele com a mãe, né? Com a mãe dele, que ele não via há mais de dois anos. Ele e toda a família tem todo o cuidado por conta da pandemia, né? A mãe dele já tem 95 anos. Então, agora, depois de testado, que ele testou, ele também está vacinado com as duas doses. A mãe dele também... Com as três, porque é 95 anos. Com as três, é, com as três doses. Então, ele foi visitá-la. Agora, você imagina, amiga, dois anos aí sem ver a mãe. Puxa vida, é tempo demais, hein? É muito tempo. É muita saudade. Pois é, mas a gente sabe que a correria do Celso faz também, eu acho que essa é uma das preocupações. Por mais que onde ele trabalha tenha todos os cuidados, ele estava gravando todos os dias. A gente sabe que teve... A rotina de trabalho dele não parou. Não parou. Então, teve gravações do programa, né? Então, testando, usando máscara. Ele tinha contato com outras pessoas. E aí, eles não têm essa pausa, né? Tipo, ah, uma férias. Não tem, então... E mesmo que tenha, está fazendo outros serviços, outros trabalhos. Então, tendo contato com outras pessoas. Mas o reencontro chegou. E agora chegou esse reencontro. Ai, que delícia. É bom quando a gente dá esse tipo de notícia, né? Dá um quentinho no coração. É verdade. Próximo? Próximo, aí a gente tem Paulo Gustavo. Gente, olha, eu até salvei aqui pra falar direitinho pra vocês. Essa é a tal da homenagem. Essa é uma homenagem muito bacana. Que ele pode... Que o dia do aniversário dele pode virar o dia do humor lá no Rio de Janeiro. Nossa, que bacana. Que justo. Muito justo, né? A gente sabe que já tem uma rua, se eu não me engano, na cidade dele, que é Niterói. Com o nome dele, né? E agora, o dia do aniversário pode ser considerado o dia do humor. Essa homenagem foi proposta pela família dele, do comediante, e pelo multishow. E agora virou um projeto de lei lá na Assembleia Legislativa do Estado. Então, a gente tá aguardando essa aprovação, que daí será no dia 30 de outubro. Todo dia 30 de outubro será o dia do humor no Rio de Janeiro. Nossa, e o aniversário dele, se estivesse vivo, estaria bem próximo. Bem próximo. Mas agora a gente vai comemorar como o dia do humor, porque eu tenho certeza que isso vai virar lei, vai passar e vai ser considerado o dia do humor no Estado do Rio de Janeiro. Muito justa essa homenagem. Eu também acho, eu tenho certeza também, até porque ele era muito, assim, querido, não só por família, amigos, mas por todos que o acompanhavam o seu trabalho. Com certeza, muitos fãs. O que mais que temos? Temos agora um relacionamento. Um namoro? Pois é, Camila Pitanga, que estava aí há um tempinho já solteira, está namorando agora com o professor de filosofia Patrick Pessoa. Nossa, escolheu um anônimo pra namorar. Sim. A gente sempre fala, né? O famoso quem? Esse é anônimo. Esse é o professor de filosofia, né? E, assim, ela já confirmou toda a sua equipe também, a imprensa dela, todos que especulam, porque ela tem lá seus fãs, né? Apesar, não, Camila é maravilhosa na TV. Agora, sim, apesar de estar sumida, porque ela está bem sumida. O último papel que eu lembro dela foi em Velho Chico, quando perdemos aquele ator lá afogado, lembra? Lembro. Então, eu, acompanhando, acho que o último foi em Velho Chico. Mas ela é maravilhosa, né? Como pessoa, como atriz, merece muito ser feliz. Então, Patrick Pessoa... Vida longa pra esse namoro, então. Patrick Pessoa está cuidando dela agora. Ou ela dele, porque a gente não sabe quem é ele. Pois é. Pra encerrar... Pra encerrar, tem uma aqui, Nanda Costa, que está grávida aí da gêmea, né? De barrigão. E, sabe, amiga, a gente acompanha o trabalho dela, né? Nós acompanhamos o trabalho dela na TV, ela que aparece sempre, que está fazendo vídeos e tudo mais, tanto em novela quanto na vida particular. Só que a vida das gêmeas não será exposta. Ah, ela já decretou. Ela já decretou, ela vai, assim, expor o mínimo, né? Porque, como todas as notícias, sejam boas ou sejam ruins, a internet tem aquela maldade, né? E no início mesmo, ela decidiu contar da gravidez depois de cinco meses depois, né? Que ela estava grávida, por conta disso. E, assim mesmo, ela já sofreu alguns haters. Então, a gente sabe que esse mundo de hoje é muito, assim, bom, mas também um pouco poluído na maldade. É verdade. Então, ela não vai, aí, expor as filhas, né? Eu acho que ela já está no oitavo mês de gestação, está chegando já a hora. Prestes. E ela já deixou decretado que é exposição zero. Claro, todos vão ficar sabendo quando as crianças nascerem, né? Mas... Mas não vai ter aquele minuto a minuto nos stories do Instagram dela. Não será uma Virgínia com a Maria Alice. Verdade. Olha, eu me solidarizo e compartilho da opinião dela e da esposa. Eu acho muito válido não expor crianças, né? A internet tem muita gente maldosa mesmo. É isso mesmo. Amiga, obrigada. Obrigada a você. No ritmo de feriado, a gente se despede. Amanhã é feriadão, mas tem a casa sua. E quarta-feira tem Mari Help. Tem, sim. Então, tá bom, amiga. Beijo. Bom feriado, bom descanso pra você. Te espero aqui quarta-feira. Pode deixar, estarei aqui. Eu volto amanhã com a casa sua, porque terça-feira, dia de feriado nacional, tem ter saúde aqui na casa sua. Tem muito bate-papo, muita informação. Então, você volta amanhã a fazer companhia pra mim, viu? E antes de eu ir embora, aquele agradecimento especial pra loja Estrela Casa e Decor. A loja que fica na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. Um abraço pra você, Eliseu, lá da loja Estrela Casa e Decor. E um beijo carinhoso pra você que me fez companhia hoje. Te espero aqui amanhã. Beijo e até amanhã.